E voltamos com mais gameplay de Final Fantasy 4. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, galera? Seguinte, a filha do nosso... do profeta... do mago que tava no nosso grupo morreu, né? O Telar. E a gente agora tá com o Príncipe Edward, que na sua incansável luta... Eita, carai. Nossa, que bicho é esse, velho? E a gente agora tá com o Príncipe Edward aqui na missão de... Conseguir ajudar o personagem Céssio pra poder meio que se redimir e se vingar da morte da sua esposa, né? Ou da sua futura esposa, coitado. E o Edward é um bardo, né? O que é muito interessante. O bardo normalmente é um job que a gente libera. E aqui a gente tem um bardo logo de começo, né? Vamos lá, galera. Vamos pegar o barquinho dele e vamos pra caverna, onde provavelmente a gente tem que ir, que é ali. Eu não grindei nem nada, tá? Eu só descobri o caminho porque eu procurei. Acho que é aqui, né? Provavelmente. Gruta da Formiga Leão. É aqui. Vamos lá. Olha as músicas desse jogo como são legais, cara. As músicas do Final Fantasy IV são muito legais. Qual que é o ponto fraco dessa gelatina aqui? Gelatina amarela? Ok. Eu não sei qual é o ponto fraco dela. Canção de Ninar. Maluco, não dou dano. Peraí, vamos lá. Será que é Trovão? É Trovão. Beleza. Gelatina amarela é Trovão. Já sabemos o ponto fraco dela. Mais poção. Quero baú. Me dá baú, me dá baú. Vou curar todo mundo. O Edward não gasta MP pra curar, mano. Isso é bem roubado, né? No começo, você ser um bardo que não gasta MP. Bem roubado. Pra baixo, direto, não. Tem baú ali em cima. Vamos pegar o baú ali em cima. Que isso? A da Mantuga. A da Mantuga é fraca contra gelo, se eu não me engano. Caramba! É a mesma da Mantuga dos do Final Fantasy 2 e 3, né? Ela é fraca contra gelo. Caramba! Eu só erro os ataques. Errei de novo. Acho que não adianta, né? O bardo é suporte. Barraca. Roção. Tá, vamos lá. Ele não tem magia. Ele tem as habilidades... Não combate, eu curo, vai. Escuridão. Escuridão. Escuridão faz a gente perder vida, mas pelo menos o bicho morre na hora. Quem é fraco, no caso, né? Ih, corre! Corre! Que isso, cara? Olha esses inimigos! Cara, o Basilisco vai matar a gente? Beleza, matamos ele antes. Silêncio! Eu não quero gastar MP. Morreu. Então temos inimigos aqui que são bem perigosos, né? Vamos usar um éter aqui na menina. Recuperou tudo. Vambora. Quem estiver assistindo o vídeo, galera... Se possível, dê like nele e comente, né? Peraí. Como que eu chego aqui? Provavelmente aqui é o final da dungeon. Essa parte de baixo aqui. Aqui é a segunda parte e aquela outra linha é o final. Meu Deus, a da Mantuga de novo. Aê, morreu. Boa. Morreu de novo. Boa. É fraca. Será que pra cá tem passagem? Não. Vento Antártico. Hum, vou usar isso no combate. Ah, aqui é a passagem lá de cima, né? Aqui é lá pra cima. Boa cura. Morreu. Morreu. Aê. Vamos lá. Ah, aqui só tem um baú. Que estranho. Arpa de lâmia. Ah. É uma arma nova pro... Ah lá. Pode causar confusão. Ok. Ok. A dos sonhos causa o quê? Faz os inimigos adormecerem. Beleza. A da lâmia parece ser melhor. Fighting lá. Beleza. Vós ar community. Ou o o o o. A � stroke pode jadi de novo. Agora aove em enviariais. É uma arma do jogo. Oh Deus! Olha O que será que tem aqui? Opa, dá pra salvar Aqui dá pra salvar e usar barraca, né? E monstros não aparecem aqui Pena de fênix Éter Saída de emergência Isso aqui é pra usar em caverna, né? Vamos usar uma barraca Antes do chefão a gente usa uma barraca Vamos lá Ah lá, causei confusão O bicho petrificou ele mesmo O bicho petrificou e se matou Olha só, cara Cara, que roubado O Edward é muito bom, mano Eu causei confusão nos inimigos Eles petrificaram O basilisco se petrificou Ahn Ué, por que que tem... Olha isso aqui Tem passagem secreta aqui Não tem passagem secreta aqui? Aparentemente tem uma passagem secreta ali Mata todo mundo Dá porrada Ah lá Ae, morreu Vamos ver o que que tem pra cá Ué, não tem passagem secreta aqui? Que estranho Por que que tem esse lugar aqui então Se não tem passagem secreta? É esquisito, não é? Não tem nenhuma rachadura Nesse Final Fantasy aqui também Pra gente saber se tem passagem secreta Meu amigo Vamos bater normal Ae, morreu Beleza, o Edward tá causando dano agora Antes ele não tava causando dano nenhum Pra cá pra cima tem o que, cara? Por que que tem essa escada aqui? Esse jogo é troll, mano Ah lá Tá bom Um level design meio zoado, né? Eu acho que é alguma coisa mais pra frente, né? Provavelmente eu vou vir aqui depois Olha só, mano Isso é uma arena de chefão Com certeza Ahn Vamos lá É aqui que a formiga leão bota ovos Ai Tudo bem As formigas leão são bem mansas Elas não atacam pessoas Aqui, vou mostrar Pegando o rubi da areia sim Caralho Vamos, temos que ajudá-lo O Edward vai morrer Nossa, essa formiga não parece mansa não A cara dela toda fodida Vou tacar veneno nela Ué, não deu nada a canção? Beleza A formiga não deve gostar de música Cura Bate Vamos lá Nevasca Eu não sei se ela é forte Ou se ela tem uma mecânica, né? Tá dando pouquíssimo dano em mim Talvez porque eles estão atrás, né? Tem essa questão Ah, vou invocar o Chocobo nela Toma Não dá pra invocar o Chocobo de novo Vamos lá Caramba, pensei que não desse pra invocar o Chocobo mais de uma vez Já, já ela morre Eu vou tomar cuidado pra não gastar mana pra curar os aliados, né? Flecha mágica dá bastante dano Tentar aplicar um debuff sem efeito Droga Morreu, boa Caramba, mas a formiga não era mansa? Matamos ela Obteve o rubi da areia Como isso aconteceu? Elas sempre foram inofensivas Os monstros têm se multiplicado recentemente E o comportamento deles está mudando também Tenho um forte pressentimento de que isso é um sinal Vamos, temos que curar a rosa Sim, vamos depressa Eu posso ir andando, né? Ou eu posso... Saída de emergência Vamos embora Ok, aonde a rosa está A rosa vai estar no oásis, né? Tem um caminho mais rápido de ir pra lá? Acho que não, né? Acho que não tem Vamos ter que vir por aqui Espera aí Não, por baixo não É por cima mesmo Vamos embora Talvez por baixo? Deixa eu ver aqui Ah, olha só Dá pra cortar o caminho, ó Sem precisar passar pela caverna Que a gente entrou no começo Maravilha Rosa, estou indo Rosa Não morra Não morra Vamos lá Rosa, cadê você? Não, ela não está aqui Ela está aqui? Putz, ela está onde? Eu não me lembro Ela está nessa casa aqui de cima, né? É ela aqui Rosa Rubi da areia Cura febre alta Rosa é exposta A luz do rubi da areia Ah Cécio Você está vivo graças aos céus Como se sente? Estou bem Mas achei que tivesse perdido você Me disseram que você tinha morrido no terremoto Me desculpe Pera aí Eu estou invertendo as vozes Igual um idiota, né? Me desculpe por fazê-la passar por isso Rosa, quem é Golbes? É o novo capitão dos Asas Vermelhas Indicado pelo próprio rei Mas o rei tem agido de forma estranha Eu acredito que Golbes o esteja manipulando Para reunir os cristais para si Com o cristal da água de Misidia em mãos Com certeza ele vai atrás dos outros O cristal do fogo de Dancian O cristal do vento de Fabul E o cristal da terra de Troia Troia ou Troia? Porque Troia não é escrito com I, não O cristal do fogo já caiu nas mãos dele Ah, deixe-me apresentá-lo Edward é o príncipe de Dancian Hidia é uma invocadora de brumas Eu não teria conseguido o rubi da areia Para curar sua febre sem a ajuda deles Olá Olá, Hidia Olá, Hidia Muito obrigada a vocês dois Céssio, depois de Dancian Fabul deve ser o próximo alvo Temos que... Ela tá morrendo aí Você precisa descansar agora Não se preocupe, nós vamos para Fabul Infelizmente o caminho para Fabul Está bloqueado por um paredão de gelo Paredão de gelo? Hidia, você sabe usar fogo? Não Fogo é um dos feitiços de magia negra mais básico Como invocadora você... Rosa, pare Você está em condições de vir conosco Você não está em condições de vir conosco Eu vou ficar bem Pela minha honra de maga branca Prometo que não serei um fardo para vocês Ela vai morrer, essa mulher aí? A Rosa só quer ficar com você, Céssio Está bem Vamos todos juntos Mas por favor Quero que você descanse bem essa noite Obrigada A lá A maga branca rosa entrou no grupo GG Naquela noite Cara, a história do Final Fantasy 4 Tá muito mais densa do que a do 3 Tá bem maneira Ana Eu sinto tanto a sua falta Caralho O que? Ah O que? Sarraguim? Que bicho é esse, velho? Alá Edward What? Ana Você precisa adultar, Edward Que bicho é esse, mano? Acredite em você, Edward A Ana O espírito da Ana Morreu Caraca, velho O que aconteceu? Ana Não pode ser Eu preciso partir deste mundo Para um lugar melhor Não, não vá Eu não posso viver sem você Caralho A Ana Você não pode deixar a Golbers Possuir os cristais Lute pelo seu povo Cuide deles como cuidou de mim Sim, farei isso Eu vou lutar Mas como posso detê-lo? Eu não sei o que fazer Maluco A Ana Voltou em espírito, cara Cara Esse jogo está muito bom Tudo pronto Cara Esse jogo está muito bom Você ficou tão pouco tempo aqui Mas já sinto como se fosse minha filha Volte quando quiser Ah, o velhinho gostou de cuidar dela Você Ah, não Céssio Blá, blá, blá Cuide bem dela Vambora Cara Que Que épico essa parte, né? Foi bem maneira Vamos ver se a gente compra umas armas Dos personagens Talvez tenham armas boas aqui Bastão Cajado Arco Só tem arma ruim, mano Caramba Eu tinha Eu tinha realmente esperanças De que tivesse algo bom aqui Vamos ver a armadura Chapéu de couro Roupa de pano Vestimento Bracelete Ah Pronto Equipa um bracelete nele É, não tem muito o que fazer Vamos vender os itens que são velhos Pra não ficar com o inventário cheio, né? Isso aqui é do meu irmão Eu vou guardar Acho que eu vendi Vendi bastante coisa aqui, né? Pronto Vambora Vamos ver se eu compro uns negócios ali de De poção e tudo mais Que eu tô precisando Sai, velha Sai, velha Sai Aí, pronto Pronto Pena de fênix Comprar umas dez Agulha de ouro Uma pra cada personagem Beijo da donzela Pra tirar sapo Colírio Também importante Antídoto Também importante Barraca deixa Verdura de guisal Comida de chocobo Comprar uma Deixa eu ver se tá todo mundo curado Vambora Let's go Agora pra onde a gente tem que ir, né? Tem que aprender a magia de fogo, né? Com a menina agora, né? Tem que ir pra um lugar que tá bloqueado por uma parede de gelo Mas aparentemente não tem gelo aqui nesse lugar aqui Ou eu posso tá viajando, né? Pra cá pra baixo não é Vamos ver Pra cá também não é É pra cima de novo Vamos lá É só a gente continuar seguindo aquele caminho lá Provavelmente Pra baixo não é Pra cima é o meu antigo reino que foi devastado É pra cá Opa Pera Pera, pra cá eu não vim ainda, né? Eu não sei o que que tem aqui em cima Ah, não tem nada Tem uma montanha aqui Uma trilha Vamos ver Monte Hobbs Ah Rídia Pode tentar lançar o feitiço de fogo Vai, Rídia O que foi? Tente Eu sei que você consegue Não Por quê? Eu odeio fogo Ah, mano Ela tá traumatizada É mesmo? É mesmo A aldeia dela foi destruída pelo fogo quando... Rídia Só você pode derreter esse gelo Se não chegarmos a Fabul Mais pessoas estarão em perigo Por favor, Rídia Precisamos da sua coragem Minha coragem Por favor, Rídia Você precisa Vai lá, Rídia Fogo Caramba, mano Rídia aprendeu fogo Legal, mano Rídia, você foi incrível Hihi Eu sabia que você era capaz Obrigado, Rídia Maluco Aí sim, Rídia Superação O que tem pra cá? Que gárgula Bate Normal Vou cantar Olha, Prece Que habilidade é essa da Rosa? Vamos ver Ah, ela cura Maluco A Rosa é forte A Rosa é bem forte, hein Catatonia Rídia agora tá aprendendo habilidades novas também Caraca, quantidade de baú, doido Olha essa vista Que bonita, cara Muito bonita essa vista aqui de cima Barraca Poção Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan ovem Vem 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 Mirar Vamos lá Mirar Acho que é uma habilidade de dano, não é? Ali Caralho Ela usou aqui flecha Muito forte Eu vou usar cura com todo mundo E vou bater com os personagens que Que dão dano Que são a Hidia e o Cecil Prece não respondida Caramba, todo mundo com a vida cheia já Cara, que pássaro é esse, mano? Agulha de ouro Dinheiro, maluco Beleza, topa a vida de todo mundo Vamos lá Não tem mais nada aqui pra pegar Os inimigos aqui estão começando a ficar fortes Nesse lugar aqui Talvez seja um bom lugar até pra grindar Deixa eu ver aqui Próximo nível Mil Mil e cem Cento e quarenta Cinquenta e dois Acho que não tá tão ruim, não A gente vai pegar um nível no caminho aí Caramba, magia não dá dano na gárgula Qual magia que mais dá dano na gárgula, hein? Trovão Trovão dá cinquenta Talvez seja O fogo mesmo Vamos lá Maluco, olha isso Pelo menos esse lugar é pequeno Vamos lá, maga branca Topa geral Flecha sagrada Ok Pera aí Aê Ela tá na frente? Agora que eu vi aqui Ela tá na frente Acho que eu vou deixar ela na frente Porque ela tem muita vida Vou deixar a Hidia na... Pera aí Ordenar Vem pra trás Não, pera aí Como assim, doido? Ah, tá certo, tá certo Do jeito que tá, tá certo Nossa, esqueleto Fudeu Cura todo mundo Magia negra Fogo Fogo mata os esqueletos Morreu tudo Ainda não Olha lá, mano A quantidade de flecha Ela é muito forte Essa mulher Mas ela só tá dando Single target, né? Aparentemente Beleza Aprendi vida Que é o Ressurrect O que está acontecendo aqui? Ah lá Esse traje Ele é um monge de fabul Lá Que isso? O cara luta artes marciais Lá O cara fala lá O nome dele é Yang O nome dele é Yang Alá, maluco Porra Não sou eu que tô controlando, tá? O cara O cara é maluco O cara é o bichão Minha nossa Isso não é uma bomba normal Temos que ajudá-lo Vamos lá Foco Vamos matar essa bomba Vamos matar essa bomba Nossa, só deu 38 de dano Sai fora Vai, Chocobo Vai lá, Chocobo Mata essa bomba Vai, Chocobo Caramba Ela cresceu de tamanho Vai, Chocobo Faça alguma coisa Maluco Tá todo mundo vivo What the fuck Ela se dividiu em várias Aê, matei Tomara que eu não morra Prece não respondida A mulher não tem mais fé em Deus Ah lá, uma morreu Chuta todo mundo Chuta todo mundo Não Não Usei o maldito item Errado Pronto Pronto Ressuscita o monge Ah, mano Ai, carai Aê Cara, que luta difícil Essa aqui com a bomba Vocês tem minha gratidão Meu nome é Young Grande monge Grande monge Grão monge De Fabul Vim aqui para treinar com meus homens Mas todos eles foram mortos Por uma infinidade de monstros Eram os melhores monges De Fabul Meu nome é Cécil Trazemos notícias urgentes Para Fabul Um vilão chamado Golbe Está usando o poder de Barron Para tomar os cristais do mundo Para si Então ele deve cobiçar O nosso cristal de vento também Sem dúvida Ele já se apossou Do cristal de dança Sem dificuldade Fabul pode ser o próximo alvo Então estamos em desvantagem Os únicos monges Que restaram no castelo Ainda são alunos Eles não tem muita chance Contra as forças de Barron Acredito que Golbe Esteja por trás do ataque Que matou seus homens E quase matou você Então eles devem atacar A qualquer momento Tenho que ir Nós vamos com você A Fabul Você pode precisar Da nossa ajuda Vambora Eu agradeço Mas essa luta Não é de vocês E... Qual é, maluco? Essa luta é de todos nós Eu sou o príncipe de Dunstan Rosa e eu Somos cidadãos de Barron E essa garota foi vítima Dos ataques recentes Do nosso reino E eu mesmo conduzi Entendo Então eu aceito Sua ajuda Humildemente Vamos Não temos muito tempo Fabul Fica a leste Dessas montanhas O monge Yang entrou no grupo Caramba Obrigado aí O Yang Por confiar em nós Agora Falta o Yang Se inscrever no canal Não, peraí Falta topar O meu personagem, né? Essa parte foi bem maneira, né? Maluco Vamos descer Sai, esqueletada O que isso portal faz? Ah, parece que aumenta a defesa O que isso Morre, bicho Caramba, o esqueleto toca trovão na gente Morreu, pronto Maluco Rosa aprendeu proteção Vambora dessa montanha aqui Sai fora Tem alguma coisa pra cá? Não Mais gárgula Pronto, matou Aê, matou tudo Chega É Bom, galera, eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo vídeo Onde eu vou estar indo pra Fabul, beleza? Fui Tchau Tchau Tchau